Profissionais de saúde que queiram participar como voluntários da Força Nacional do SUS já podem se inscrever para o programa. O cadastro pode ser feito por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos. Eles vão ajudar em situações de catástrofes e epidemias. Os interessados devem preencher uma ficha eletrônica. O Banco de Voluntários é organizado pelo Ministério da Saúde que pode acionar os profissionais de acordo com cada situação de emergência. As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de fevereiro no site www.blog.saude.gov.br. No ano passado, 9 mil profissionais de saúde se inscreveram. A Força Nacional atua em território nacional, como aconteceu no recente incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que resultou na morte de mais de 230 pessoas e deixou mais de 100 feridos. Atua também em território internacional. Há exemplo do terremoto que atingiu o Haiti em 2010, quando mais de 100 mil pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. Os voluntários da Força Nacional do SUS não recebem remuneração pelo trabalho. Os que trabalham na rede pública de saúde são liberados durante o período necessário e não deixam de receber o salário. A Força Nacional do SUS não recebem remuneração do SUS não recebem remuneração do SUS não recebem remuneração do SUS não. A Força Nacional do SUS não recebem remuneração do SUS não recebem remuneração do SUS não recebem remuneração do SUS não. A Força Nacional do SUS não recebem remuneração do SUS não recebem remuneração do SUS não recebem remuneração do SUS não.